FUNDO DA GARRAFA Cross-Rice Escute, ele, não é? Henri perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente em sua cadeira enquanto olhava para a mulher cujo lamento estava finalmente diminuindo depois de vários minutos mais desconfortáveis para Henri do que qualquer uma das piadas de Lupu. Não sei o que está te incomodando, mas se este é o seu lugar, então a comida aqui é sua, pegue comida, pegue algo para beber. Eu vou usar esse lugar como um quartel-general por enquanto, até que eles retirem os corpos do prédio administrativo principal, mas prometo que devolverei tudo para você, ou... Ela olhou por cima do ombro, Lupu Zegina tinha inclinado uma garrafa aos lábios e começado a beber, a compensá-la com um preço justo por qualquer coisa que seja usada. Como se quisesse enfatizar a declaração, Lupu Zegina bateu a garrafa no chão, limpou sua linda boca na manga e disse um sonoro a ele. Seguido por isso é bom, não é bom como o Nazarick, mas é realmente de primeira qualidade, Su. Eire conseguiu sentir um pouco de orgulho e deixou isso transparecer em seu rosto. Oh, obrigada, eu tenho alguns dos melhores em estoque. Tem certeza de que não podemos ficar aqui, general Henry? Lupu Zegina perguntou com um sorriso. Henry olhou para ela novamente. Não, absolutamente não. Da última vez que te deixei sozinha em um lugar com tanta bebida forte, acordei com você ao lado do meu marido na cama sussurrando que queria ver o que estava acontecendo. Lupu Zegina sorriu e puxou o olho esquerdo para baixo e colocou a língua para fora. Só queria saber como atender melhor minha general quando ela me chamar. Tal assédio sexual é tolerado entre os adoradores mortos-vivos? Eire perguntou com os olhos arregalados e horrorizados. Não, oh. Henry exclamou e cobriu o rubor em seu rosto. Droga, Lupu. Eire conseguiu sufocar uma risada chorosa ao perceber que o assustador comandante dos terríveis exércitos de mortos-vivos estava corando profundamente e que a mulher assustadora que a havia imobilizado antes, quando Henry desceu as escadas, estava brincando. Henry esfregou a testa como aqueles que sofreram o mesmo julgamento por muito tempo. Frequentemente faziam. Olha, Eire, eu não vou te manter fora daqui por muito tempo. Basta dizer que você não vai ser um brinquedo para um dos meus goblins. Você não vai ser jogada como uma concubina para nenhum dos meus soldados. Eu não vou te transformar em uma concubina para mim ou para Lupu lá atrás. Ela sacudiu o polegar por cima do ombro para Lupu Zegina, que lhe deu um polegar para cima, e uma pescadela. Enquanto ela tirava a rolha de outra garrafa e começava a beber ainda mais licor, e você não vai ser sacrificada, morta, torturada ou qualquer outra coisa, nós não fazemos isso. E a general baraja. Ela faz tudo isso. Ela queima cidades, e afoga cidades, e estripa pessoas como peixes, e faz todo tipo de coisas terríveis. Como eu sei que vocês não são todos como ela? Eire perguntou enfaticamente, mas estava bem claro pelo seu tom que ela estava começando a relaxar. Henri suspirou. Eu, ouvi algumas coisas sobre minha contraparte. E, nós vamos ter umas palavras, tenho certeza. Mas você não está onde ela está. Você está onde eu estou. E eu não vou deixar nada disso acontecer com você ou com esta cidade. Meu inimigo é o governo da Teocracia Slani, não as pessoas dela. Agora, por favor, vá pegar um pouco de comida, pegue algo para beber. Eu estarei fora daqui até o fim do dia. E este lugar será seu novamente. Vou deixar algumas moedas na prateleira atrás. Do balcão para você. Sua voz era duvidosa, calma, mas firme, e estava claro para a camponesa ruiva que a general tinha terminado de falar. Ela saiu correndo da sala bem a tempo de alguém arrombar a porta. Henri olhou para a porta aberta, e um soldado entrou correndo. Eles trocaram breves saudações, e o soldado ficou parado esperando sua permissão para falar. Relatório. Henri disse abruptamente. General Henri, não conseguimos localizar o general Boabdil, mas, capturamos uma de suas vice-comandantes, ela está esperando na masmorra. Você gostaria de vê-la? Ele perguntou. Henri pensou por um momento. Sim, mas não lá. Leve-a para o prédio da sede, a mansão do governador em algumas horas. Eu a interrogarei no escritório lá. Um ambiente agradável. Informal pode fazer mais bem do que acorrentá-la. E perguntar a ela, com força. Ela disse, suprimindo um estremecimento. E, sobre a outra coisa, você limpou o portão principal de corpos? Henri perguntou enquanto abordava um assunto que ela temia. Sim, senhora. O soldado relatou. E, na área da casa do portão, havia alguma mulher? Henri continuou insistindo. Sim, senhora. Só uma. Você poderia descrevê-la? Cor do cabelo, cor dos olhos, constituição física? Henri perguntou. O soldado fez isso, exceto pelos olhos, que ele relatou terem sido esfaqueados. E Henri suprimiu uma grande onda de tristeza. Ela manteve os olhos duros e o rosto neutro. Entendo. Obrigada. Quando você for à mansão, faça com que o homem e a mulher chamados Kirak e Xanda sejam trazidos ao local onde estão presos para identificar os corpos. Senhora. Ele disse, e saudou, antes de partir prontamente, Henri esperou até que ele tivesse saído. Então, quando eles estavam sozinhos novamente, a general camponesa foi até o bar que Lupu Zegina estava vasculhando. Sentou-se na frente de sua melhor amiga, e disse, sirva-me uma também, Lupu. Este vai ser um dia muito longo. Permitindo que um pouco da tristeza deslizasse em sua voz, sua amiga não disse nada, apenas abriu outra garrafa, e entregou a ela. Whitton. Não demorou muito para descobrir para onde os cidadãos estavam indo. As pessoas corriam em direção aos portões norte e oeste. Aqueles com cavalos os pegavam. As pessoas carregavam carroças com suprimentos e passageiros, tanto os amados quanto os meramente lucrativos, a cidade estava em pânico como nenhum morador vivo jamais vira. Lojas foram destruídas enquanto as pessoas simplesmente pegavam os suprimentos de que precisavam. E corriam. Guardas que tentavam manter a ordem eram ignorados ou esfaqueados se atrapalhassem. Mais de um cidadão caiu sangrando ou morreu quando um guarda teve que usar força letal para se proteger. Graff agarrou o braço de Vesda e disse bruscamente, venha comigo, tenho mais perguntas, mas precisamos. Precisamos controlar essa situação. Vesda não tinha certeza do que mais fazer, então ele correu com o capitão enquanto o homem subia as escadas com força. O eco de seus passos dominava a mente de Vesda ainda mais do que os gritos do lado de fora. Assim que chegou ao muro, ele gritou, povo de Whitton. Vocês não devem entrar em pânico. Sim, precisamos. Temos que dar o fora daqui. Alguém gritou e jogou uma mochila em um cavalo, montou na cela e saiu cavalgando para salvar sua vida. Malditos sejam os civis por sua covardia. Ele gritou e começou a correr ao longo do muro. Senhor, o que importa? Se eles saírem, eles sairão do caminho, certo? Vesda perguntou enquanto seguia. Não, Neia irá ignorar a cidade e exterminá-los, e isso se eles tiverem sorte. Se não tiverem sorte, ela irá ignorá-los, e eles morrerão, olhe lá fora. O capitão Graf disse energicamente, e acenou com a mão sobre a cidade. Vesda obedeceu, e sobre a grande cidade ele viu incêndios começarem a surgir, ele viu pessoas se revoltando feito loucas abaixo. Algumas já estavam mortas ou pisoteadas, mas aquelas que não estavam estavam correndo em direção aos portões de todas as direções. Eles perceberão algumas horas tarde demais que não têm comida suficiente, ou roupas quentes o suficiente, ou lenha, ou qualquer coisa que precisem. Eles tentarão obtê-la das fazendas e vilas, mas estes os rejeitarão ou os explorarão, ou entrarão em pânico. Eles se voltarão uns contra os outros, para roubar os suprimentos uns dos outros. Os pais matarão as famílias dos outros para roubar comida para alimentar seus próprios filhos. Muitos dos jovens congelarão até a morte antes do amanhecer-se. Tivemos uma onda de frio esta noite. Se não houver pessoas, esta cidade não importa mais, aquela vadia realmente nos atacou. Graf explicou pacientemente. Então foi por isso. Vesda começou a responder. Sim, você foi a ferramenta dela. Você fez a vontade dela. Você foi o meio pelo qual nos destruímos. Graf disse calmamente. É não, eu não queria. Vesda disse enquanto olhava para baixo. Ele viu dois homens brigando por um cavalo. Um esfaqueou o outro no pescoço. Mas antes que ele pudesse subir na cela, um guarda correu e o atravessou com uma lança. Eu, eu não queria. Vesda disse com um soluço sufocado ao perceber como ele tinha sido usado pelo demônio dos mortos-vivos e se atirou da parede. De cabeça para pedra abaixo, Graf não conseguia se mover rápido o suficiente e viu o garoto soldado cair e ser atingido com um estalo nauseante que, embora não fosse possível com o barulho da cidade, ele poderia jurar que podia ouvir. Deuses que se danem, garoto tolo. Graf disse frustrado e correu sozinho ao longo do muro para tentar fechar os portões e trazer ordem para aqueles que ele ainda podia salvar. Fortaleza Dourada Quando você os tem, o que faz com eles? Lacuse perguntou enquanto finalmente se aproximava de Neia na tenda, enquanto discutiam o assunto das consequências da batalha. Neia olhou para a mesa tosca e o mapa da cidade disposto diante deles, ela olhou para a amiga e deu uma risada que poderia ter sido arrancada da garganta de um demônio. Eu mostro a eles o que realmente significa quebrar alguém. Neia respondeu. Seus companheiros trocaram olhares desconfortáveis. Neia, você precisa parar com isso. Lacuse disse gentilmente. Você não pode matar o país inteiro. Scana disse suavemente. Neia olhou para as três. Cezé apenas balançou a cabeça. Eles farão isso por mim. Neia respondeu calmamente enquanto começava a colocar fichas no mapa para representar os dois lados. Quem irá? Lacuse perguntou surpresa. Existe outro exército? Neia riu. Não, quero dizer que a teocracia o fará. Três olhares vazios a encontraram, mas uma movimentação ansiosa de seus corpos começou. Neia colocou uma mão no quadril e outra na testa, que ela esfregou lentamente. Ok, acho que preciso explicar. Em termos mais simples, não podemos tomar o íton, não sem grandes perdas como está. Mas se aquele exército estiver no campo, podemos esmagá-los facilmente. E então a cidade cairá. Aqueles dois garotos que eu soltei levarão duas mensagens. A primeira deixou o exército empolvorosa. Eles estarão se preparando para nos encontrar. Mas a segunda... Você sabe qual foi o benefício dela? Os olhares vazios continuaram. Neia bateu as mãos na mesa com um forte aplauso. Terror. Ela disse entusiasticamente. Eu mesma vi. O poder do terror através de Jaldabald. A maneira como ele fazia as pessoas fugirem apenas por existir. Ele podia esvaziar uma cidade. Ou fazer um exército de veteranos endurecidos correr como o inferno ao andar. Eu destruí a Nana completamente. Fortress Cross é uma casca em ruínas. O segundo mensageiro vai entrar lá gritando de terror. E coberto de sangue, os cidadãos fracos em Wheaton não conseguem lidar com isso. A atividade dos soldados também os inflamará. E eles correrão em pânico. Scana empalideceu. Neia. Você não pode querer dizer o que eu acho que quer dizer. Eu posso. E eu faço. Neia disse calmamente. Lakius olhou para as duas. Ainda estou perdida. O que significa? Scana engoliu em seco com os olhos arregalados. E um arrepio gelado percorrendo sua espinha. O frio. Pode até nevar em breve. Todas essas pessoas. Elas vão fugir da cidade. Mas não tem tempo para fazer as malas ou algo assim. Eu prometo que elas não terão roupas quentes o suficiente. Eu prometo que elas não terão comida o suficiente. Ou um meio de fazer fogueiras. E mesmo com o pequeno rio. Bem, a maioria não ousará segui-lo. Então nenhuma água também, ou não muita. Elas vão se voltar para o banditismo ou roubar de vilas. Muitas delas vão congelar. Outras vão passar fome ou ficar doentes ou... Ela parou de falar quando viu que Lakius entendia as mil maneiras pelas quais os milhares aterrorizados morreriam. Eles expulsaram meu povo, nu, e com frio, para viver ou morrer. Eles enviaram seus inquisidores para nos expulsar para morrer de fome no deserto. Eles levantaram remédios contra nós. E a ajudaram a tentar nos matar enquanto dormíamos. Eles destruíram meu país pela segunda vez. É como eu disse. Estou indo atrás deles. Se eles querem morrer na selva, não faz diferença para mim. Eu não os fiz fugir. Estou feliz em aceitar sua rendição se eles quiserem ficar e oferecê-la. Mas... A risada de Neia era meio louca enquanto ela dava de ombros. Eles decidiram me pintar como um demônio. Não é minha culpa se eles acreditam nisso. Não, 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 não. Scana disse repetidamente, e balançou a cabeça. Eu não vou deixar você fazer isso. Scana disse balançando a cabeça vigorosamente. Eles estão fazendo isso com eles mesmos. Neia disse suavemente. A ironia é linda. Eles nos expulsam à força para morrer. E agora eles se expulsam por vontade própria. Quando perseguimos e ignoramos a cidade, os soldados virão atrás de nós e quando eles fizerem. Neia deu um soco na mão aberta e abriu um sorriso predatório que tornou fácil ver porque as crianças de sua aldeia achavam uma visão tão terrível. E porque naquela hora mais nobre que Scana testemunhou quando ela era uma camponesa assustada. Até mesmo os demi-humanos se encolheram de terror da arqueira de olhos loucos. Tudo o que precisamos fazer então é ignorá-los todos. Podemos tomar as pequenas cidades e vilas periféricas com facilidade depois disso, se sobrar alguma coisa delas e seguir em direção a Kami Miyako. Eu concordo com Scana. Isso é loucura. Isso é monstruoso. O que você fez em Yanana foi uma coisa. Isso é outra coisa. Ainda há crianças naquela cidade. Há mais não combatentes do que combatentes. Eles morrerão antes de chegarem a uma cidade que possa cuidar deles. Haverá tantos mortos que poderíamos fazer uma estrada com seus ossos de lá até os portões de Kami Miyako. Você não pode fazer isso. Lakius disse com urgência. Não por muito tempo. Neya disse simplesmente. Além disso, é um pouco tarde para dizer não. O mensageiro já foi despachado. Ele chegará em breve. Se ainda não chegou, o pânico se instalará. A população fugirá aí. Ela bateu o dedo ritmicamente na mesa e desviou o olhar enquanto calculava um conjunto de números. Se eu fosse adivinhar, cerca de um em cada dez deles morrerá, todos os dias, durante a maior parte da próxima semana, mas se o tempo ficar ruim, menos se ficar bom. Ela abriu as mãos ao lado do corpo. O que você achou que aconteceria exatamente? Esta é uma guerra. A pior que este mundo já viu. E estou incluindo a invasão demi-humana de Jaldabaut. Eu lutarei até o fim. Tudo. Qualquer coisa. E qualquer um no caminho. Dobrará um joelho ou quebrará enquanto nosso exército os atropela. Não. Não podemos deixar isso acontecer. Lakius disse ao ver o que Neya devia estar vendo. A fila de refugiados, tentando desesperadamente escapar para o leste, oeste e norte, uma espiral de fuga enquanto as aldeias fugiam em todas as direções para um campo que não poderia sustentar a todos. Scana estava encontrando sua expressão igualmente chocada quando ouviu a voz de sua amada falar como se toda a humanidade tivesse sido esvaziada de dentro dela. Não. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Neya ficou parada, quieta. Como se não conseguisse entender as palavras que eles tinham acabado de falar com ela, ela olhou para Cezé confusa, com a cabeça inclinada curiosa, e uma sobrancelha erguida como se perguntasse. Você ouviu o que eu acabei de fazer? Mas, para sua surpresa, o movimento muito pequeno dos olhos de Cezé, indetectável para quase qualquer um, indicou que Cezé estava de acordo com as outras duas. Neya se endireitou bruscamente. Seu manto escuro balançou atrás dela com um movimento repentino, seus lábios franzidos com força, mas seus olhos azul celeste permaneceram como se a escuridão que eles temiam que pudesse cair sobre ela fosse esmagada não pela negação de sua vontade declarada, mas pela profunda compaixão que ela encontrou nos rostos daqueles que ela passou a amar, uma como esposa, as outras como queridas amigas, até mesmo irmãs, de certa forma, ou assim ela imaginou que deveria ser, já que não tinha irmãos. Eu, levarei suas opiniões em consideração. Por enquanto, envia a cavalaria. Não verei ao alcance do meu exército um único quebrador de pé orgulhoso ou uma mão de chicote ainda presa ao braço antes de dormir. Nisso não farei concessões. Néia cruzou os braços na frente dos seios defensivamente e os encarou um por um, os olhos azuis gelo não vacilaram nem piscando. Isso é aceitável. Scana respondeu hesitantemente. Bom, mas lembre-se disto, a guerra é a coisa mais cruel do mundo, e quanto mais cruel, mais cedo acabará, não pode ser reformada. E mesmo que pudéssemos, não deveríamos, porque não queremos nos apegar muito a ela. O terror que eles conhecem hoje manterá seus filhos na linha amanhã, e nossos filhos não terão que voltar para lutar novamente. Néia disse resolutamente. Não havia nenhum zumbido de evangelista em sua voz que eles pudessem sentir. Ela se absteve de usar o poder de sua profissão naqueles muito queridos. Era óbvio para cada um dos companheiros de Néia que ela não desejava manipular ou intimidar aqueles mais próximos a ela. E isso os encheu de grande alívio que, mesmo como ela era, tais considerações não estavam longe de sua mente. Posso ter um minuto? Scana perguntou aos seus companheiros. Olhando para eles com olhos suplicantes e brilhantes, só havia uma resposta possível, e ela não exigia palavras. Laquius e Cezé hesitaram por um momento, e depois saíram da tenda. Néia, quando foi a última vez que você dormiu? Scana perguntou quando estavam sozinhas. Ontem à noite. Néia respondeu hesitante, sua postura mudou instantaneamente, foi de resoluta, e até desafiadora, para um olhar abatido, e seus dedos dançaram nervosamente. Scana fixou seu único olho verde profundamente no azul de Néia, a verdade. Scana exigiu, enquanto ela atingia a postura que tinha sido de Néia um momento antes. É, mas, não foi por muito tempo, uma hora, talvez duas. Ela respondeu com uma voz quase tímida. Néia, você não está bem. Quantas horas você acha que realmente dormiu? Scana perguntou fervorosamente, aproximando-se de sua esposa, e colocando a mão sobre o coração de Néia, ela podia senti-lo disparar sob seus dedos, mesmo através da armadura de Buzar. Eu, não sei. Néia disse calmamente, eu comecei-a. Você sabe, lembrar depois de Vemarque? Ela perguntou, sua voz agora bem, e verdadeiramente baixa. Pesadelos? Scana perguntou. Néia a sentiu entorpecida. Estou dizendo isso como sua vice-comandante, e como sua esposa, quero que você durma, você está muito nervosa, levará horas para a cavalaria atingir todas as fazendas e vilas deste lado da cidade, e podemos trancar os cativos na paliçada aqui durante a noite, descansar um pouco aqui, deixe-me assumir por um tempo. Scana disse apaixonadamente, estamos perto do fim, e você precisa de uma cabeça mais clara agora do que nunca. Néia não respondeu. Ela nem mesmo a sentiu, mas quando Scana pegou sua mão, e a levou até o catre no fundo da tenda, a mesma lembrança veio a ambas, de sua primeira noite juntas, após uma vitória que, por menor que fosse, disse ao mundo que os Undred não deveriam ser menosprezados, ambas pensavam frequentemente naquela noite, aquelas primeiras tentativas de explorações uma da outra, onde a amante veterana Scana ensinou algo sobre amor à soldada veterana, Néia. Mas agora, nesta hora, quando os mortos queimavam em montes a menos de cinquenta metros de distância, e os soldados se preparavam para se estabelecer antes da próxima grande batalha da guerra, esta era uma lição diferente de amor. Reconhecendo um momento de vulnerabilidade, exaustão, e até fraqueza, e dando àquele que o suporta a ternura de que eles precisam quando mais precisam, Néia não se moveu enquanto Scana removia a armadura do grande rei Buzar, e com uma pressão suave nos ombros de Néia fez com que a paladina negra se sentasse em seu pequeno catre. Quando sua esposa estava sentada, Scana levantou a perna de Néia pelo pé, e tirou uma bota, depois a outra, e a ajudou a deitar. Enquanto Néia estava deitada, Scana se levantava, ela olhou para sua esposa, e disse, Scana? Sim? A guerreira de cabelos ruivos perguntou depois de cobrir sua esposa, e começar a sair. Muito obrigada. Néia disse, e sorriu fracamente, e se forçou a fechar os olhos. Quando ficou sozinha, ela alcançou sua mochila debaixo do berço, tirou uma garrafa, e tomou um longo gole antes de colocá-la de volta, e finalmente tentar dormir de verdade. Quando ela saiu da tenda, Scana imediatamente procurou a cavalaria, reuniu-os, e deu-lhe suas ordens. Vocês devem sair daqui, atacar cada vila, atacar cada fazenda, atacar cada propriedade que puderem, resgatem quaisquer escravos, e os enviem para cá. Destruam todos os suprimentos de comida que não puderem levar, mas deem tempo aos fazendeiros para coletar grãos, e tudo mais que precisarem para começar a correr. Digam a eles que Néia está chegando, e se eles quiserem uma chance de não. Enfrentá-la, eles precisam ir naquela hora. Senhora, um homem mais jovem com cabelos e olhos escuros começou a perguntar, A senhora está dizendo que estamos tentando não lutar contra a teocracia? Scana balançou a cabeça, balançando seu cabelo ruivo, Não, de jeito nenhum, se alguém resistir, corte-os imediatamente, e não se incomode em pedir duas vezes, mas faça-os correr, então, e somente então você deve começar a atear fogo, mas depois disso, atear fogo em tudo. Sua voz era dura, e calma, e não admitia discussão. Sim, senhora, mais alguma coisa? Ele perguntou com uma expressão séria, em vez da expressão de alegria que ela esperava. Sim, se você encontrar supervisores ou invasores, captúre-os e envia-os para cá. Scana disse fervorosamente, eles pertencem a papa. Como você disser. O jovem disse, e saudou bruscamente, ele colocou um pé no estribo, então se atirou fisicamente na cela, seus colegas fizeram o mesmo, e conduziram seus cavalos mortos-vivos adiante. Scana observou enquanto eles cavalgavam para longe do acampamento, silenciosamente, para que ninguém mais pudesse ouvir, ela disse, por favor, por favor, que esses poucos sejam o suficiente para satisfazê-la. E aí Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal,